Tira o pé do chão, vai! Ei, pai, que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em ti Pra dentro de mim venha inundar Ei, pai, que possamos ver o céu descer O quanto a glória nunca ia conhecer O céu com você Uou, 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 pode rugir Uou, 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 estamos...